O Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável de Alagoas, EMATER, realizou o lançamento oficial do Programa de Aquisição de Alimentos, PPA, Estadual de Doação Simultânea, a Gresta em Ação. O evento aconteceu no sítio Batingas, localizado na zona rural de Arapiraca. Nesta primeira etapa do projeto, 120 agricultores de Arapiraca estão sendo beneficiados com a venda de produtos para o Programa de Aquisição da Agricultura Familiar, PAA. O presidente da EMATER, Carlos Dias, fala da importância do PAA no incentivo à produção da agricultura familiar no estado de Alagoas. Para nós da EMATER, o PAA inicia com um processo de organização das famílias em torno de associações e cooperativas, visando a comercialização de produtos que eles, em muitos casos, tinham e não tinham para onde escoar. Começamos esse trabalho fruto de uma articulação junto com a Unicafes e começamos a entender que os agricultores familiares estavam tendo uma grande dificuldade de comercializar seus produtos. Esse programa tem justamente esse cunho, o cunho de fortalecer a agricultura no sentido de comercializar os produtos que hoje a agricultura familiar tem e não encontra muitas vezes espaço para sua comercialização. São 28 municípios nessa primeira fase, então não vou conseguir numerar aqui os 28 municípios, mas praticamente todas as regiões do estado têm municípios que estão sendo beneficiados. Nós demos sequência à lógica das cadeias produtivas por onde esses municípios estão mais integrados. Então, quando a gente pega aqui na região mais do Agreste, nós temos principalmente a horticultura, a hortifruticultura, como uma das maiores opções. Quando a gente desce para a região da Zona da Mata Norte, você tem mais a questão da fruticultura, e aí você envolve não só produto natura, mas produto industrializado. Quando você sobe um pouco mais para a região do sertão, você também tem raiz e tubércitos, principalmente a questão da mandioca. Enfim, nós temos hoje mais de 50 produtos que estão cadastrados por agricultores que disseram que tem como ofertar para o governo a venda do seu produto. Nós podemos colocar que existem dois tipos de agentes que são beneficiários. O primeiro agente é aquele que recebe o produto. Então, nós estamos falando de prefeituras através de programas sociais, como CRAS, CREAS, nos lugares onde tiver creches, abrigos, asilos. Nós estamos falando de parceiros como o Sesc Mesa Brasil, que é uma instituição que está presente no Brasil todo e que tem esse papel de fazer articulação junto com empresas públicas e privadas, arrecadando produtos que não são mais comercializados e transformando isso em alimentos junto de restaurantes populares. Então, esses são um dos nossos parceiros. Mas se a gente for olhar como produto final, o maior beneficiário é a população mais carente, que vai receber esse produto beneficiado e que eles passam a ter no mínimo um ou dois alimentos por dia em muitas ocasiões. Então, a gente entende que isso é um programa amplo. Ele atende, numa ponta, ao agricultor que passa a se fortalecer e a se fixar mais no campo por entender que ele tem por onde escoar a produção e assim se manter dessa produção. E, por outro lado, a sociedade, aquele grupo mais fragilizado que pode receber esse alimento, que onde, em muitos casos, a gente sabe que nenhum deles tem sequer uma refeição por dia. As 10 toneladas de alimentos adquiridos pelo PAA nesta etapa serão entregues a instituições sociais no município de Icraíbas e ao projeto Mesa Brasil, que utiliza as produções em incentivo ao enfrentamento à pobreza. Música 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 Música